Bom dia, gente! Sou eu, Nali de Araújo Leite, falando com vocês da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Eu queria, pela primeira vez, gravar um vídeo anunciando a vocês que eu estou vivendo hoje uma pré-campanha. Eu estou envolvida na política de Sorocaba para as eleições de 2020 e eu sou pré-candidata à vereadora por Sorocaba. É muito importante que a gente deixe claro isso através de uma publicação, para que não haja enganos em relação. Dessa vez não se trata de um ativismo, porque eu sou ativista pelos direitos humanos, mas se trata de um empenho no objetivo de vida ao qual me propus lançar. Eu sempre conto e peço o apoio de todos, porque lidar com direitos humanos necessariamente é vital o apoio de todos, o compartilhamento de todos. Só que agora o motivo é diferente, né? É um motivo meu, né? Eu quero a competência de uma vereadora para poder fazer, me engajar mais, produzir melhorias, não é? E dentro mesmo dessa função existe a comissão de direitos humanos. Então, para mim, é uma oportunidade maravilhosa, tá? Bom, em se falando de ser pré-candidata, nós temos o direito legal de propormos projetos, ou seja, de estudarmos, de criarmos. E eu estou estudando e criando vários projetos a bem de Sorocaba. Sei bem que a competência de vereadora, ela é pertinente ao que está legislado. Eu não estou querendo ir além, mas uma vereadora, ela é vereadora e paralelamente ela é cidadã e não deixa de ser uma pessoa humana, né? Uma pessoa cristã, caso seja uma pessoa cristã, por opção de profissão de fé. Então, dentre os meus projetos, existem aqueles que sempre vai ter quem questione. Ah, mas não é da alçada dela, seria da alçada do prefeito eleito, ou do deputado, ou do senador, ou do governo federal, do presidente da república. Importante é saber que, entendo a competência como cidadã e como vereadora, nós podemos nos lançar à busca de subsídios. Nós podemos influir, nós podemos dar a ideia para ser cumprida pela pessoa que exerce a competência, não é? Então, não fiquem criticando, muitas vezes, alguma publicação, alguma exposição de um pré-candidato. Eu creio que os meus concorrentes, com devido respeito, tenham esse conhecimento. Então, ninguém está se propondo, por exemplo, algo impossível. Se é que existe algo impossível hoje, né? Hoje, a tecnologia usa avanço, o dinamismo do mundo, a evolução, a globalização, bem que eu creio que meio restrita, ainda é um processo de colonização tecnológica, creio eu. Mas vamos lá. Eu tenho alguns projetos por Sorocaba, e eles estão publicados no meu canal do YouTube. Eu tenho vários canais no YouTube, vários canais no Facebook, grupos e tudo mais. Então, eu tenho sim, eu andei pesquisando a questão da Vila Barão, né? Do pessoal que está lá em risco de vida. Então, aquilo é importante a gente verificar. Eu tenho também outros projetos, como de construir piscinas nos centros culturais, não, nos centros culturais, nos centros esportivos de Sorocaba. As crianças especiais, a terceira idade, os jovens, as crianças, a população geral merece esse conforto. Olha, gente, nós temos zoológicos que têm super piscinas para abrigar os animais, e eles merecem ter a necessidade. Eu creio que Sorocaba tenha a capacidade de oferecer esse lazer, direito constitucionalmente garantido a todo cidadão brasileiro, tá? Eu tenho também projetos de integração entre as escolas da zona urbana e rural. Ah, mas em Sorocaba só tem uma zona rural. Mas nós temos a região de Sorocaba, a redondeza, ao redor, desculpem, ao redor de Sorocaba, que tem outras fazendas, não é? O importante nessa integração é o aluno, é a educação, é o aprendizado que o aluno vai ter ali ao vivo, não é? De fato, na ação, como ordenhar uma vaca, como plantar um milho, como conservar uma horta em estado de uso, de alimentação, ou de comercialização familiar, agricultura familiar. Então, existem aí, e dentro dessa visão, dessa pontuação, a gente sofre uma extensão. A zona rural, a meu ver, a questão das queimadas, do desornamento, da falta de controle, eu tenho grande interesse. Apoio aos desportistas, aqueles que estão representando Sorocaba sem subsídio, sem apoio nenhum. Eu acredito que seja também função do poder público apoiar esquetistas, os nadadores, os que participam de triatlon, aqueles que correm, seja para diversas modalidades, os times de basquete, eu sou muito fã de basquete. Então, para todas as modalidades, certo? Eu acredito nesse apoio aos desportistas também. É fundamental o OGP. O OGP é o que pode elevar a região metropolitana de Sorocaba à plataforma internacional. E nós estamos precisando muito disso, de conhecimento da nossa região, para poder prosperar a economia na região metropolitana de Sorocaba, atrair novas fontes de emprego, não é? Para acabar com essa crise geral. Fecha a indústria, não sei quantos mil funcionários estão na rua. Então, é uma questão primordial. Saúde, nem se fala, né? Eu concordo muito com o trabalho que está sendo feito hoje pela vereadora Iara, não é? Ela está fazendo uma fiscalização, ela está fazendo um relatório de 300 páginas com denúncias gravíssimas. Eu acredito, realmente, não só na área da saúde, mas na melhor observação da capacidade desses médicos, desses profissionais, em todas as áreas, inclusive na área da saúde mental. Discordo muitíssimo do comportamento de muitos profissionais da área da saúde mental em Sorocaba, mas não é só em Sorocaba. É no Brasil todo. Existe muita omissão, existe muito desconhecimento das novas tecnologias, não é? E eles têm que estar em acordo. Eles têm que estar caminhando com todas as evoluções para, de repente, não pegar uma pessoa completamente sã, mentalmente, e transformar uma pessoa com problemas e ser a partir das impedidas do exercício normal da sua vida, tá? Eu sou formada em Direito e uma das áreas que muito me atraz é essa área processual de advertência e de observação aos procedimentos da saúde mental. Além dessa questão, eu tenho um vídeo gravando pelas ruas de Sorocaba, né? Dentro de um carro. Então, a questão do asfaltamento. Gente, asfaltamento, eu comecei uma pesquisa em 2012. Existem vários tipos de massa asfáltica, certo? Existem, inclusive, inovações no mercado. Não adianta você colocar um asfaltamento inadequado numa região onde passa carros pesados e transportando grande volume de peso. Aquilo não prospera. O candidato eleito, ele compra o seu mandato, sai dali com o povo festejando. Ah, foi fulano que asfaltou, foi fulano e tal, com reconhecimento. Mas aquilo vai acabar no próximo mandato. Porque aquela massa asfáltica não vai gastar, digamos assim, não vai dar o respaldo necessário, tá? Pra ter uma vida longa ali naquela região. Então, no seu próximo mandato, no próximo mandato desse candidato que você aplaudiu, você já não vai ter mais motivos pra aplaudir, mas vai ter motivos pra cobrar e atirar pedras até, né? Então, é uma questão difícil que exige técnica, que existe estudo. Você não pode chegar e lançar porque vai fazer a imagem, porque vai convencer aquela população. Não. Aquilo ali tem que ser verificado. Voltando à Vila Barão, nós temos um caso de risco de vida. Estive lá, fiz três vídeos com uma das moradoras, filmei, conversei. Então, tá no meu canal Vila Barão 123, na Lídia Araújo Leite, tá? E tá também no meu canal, na Lídia Araújo Leite. E eu tenho uma fanpage, eleições 2020 pré-candidata. Peço a vocês que dê uma força, dê uma olhada nos meus projetos, né? Com mais detalhamento, porque um vídeo, ele não pode ser muito demorado. Eu estarei falando, nos próximos projetos, me interessa também, o artista de rua, aquele que tá lá no meio do centro comercial. Eu publiquei, inclusive, o ano passado, um artista de rua tocando um instrumento musical de cordas no centro de Sorocaba, não é? Esse artista de rua também, ele tem que ter uma oportunidade, porque a maioria, a grande maioria deles estão estudando. Aquilo ali se trata de uma ajuda, né? Pra que eles possam continuar caminhando até a concepção dos seus projetos. Então, é isso. Tem outros projetos? Tem. O que o pré-candidato tem que fazer? Estudar e conversar com o cidadão, né? Sem ficar prometendo. Não tô prometendo nada. Eu estou dizendo que eu estou estudando. Eu tenho uma pretensão de objetivos e metas. E eu sou uma pessoa, assim, muito taxia. Eu gosto de cumprir com as minhas metas pelo povo ou pela minha vida própria, por meus filhos, minha família, tá? Um beijo no coração de vocês. Grata. Muito grata a todos vocês por tudo que vocês têm feito por mim. Sorocaba. Muito. Entende? Eu pretendo continuar a minha caminhada. Convenção acontece sábado próximo. Eu espero ser oficial a minha pré-candidatura, que eu saia da convenção como candidata pelo PL, tá? E o prefeito que eu tenho apoiado, que tem coligação com o meu partido PL, é Rodrigo Manga, que também tem a ver com os meus projetos de construção de uma fazenda pra que esses moradores de rua e dependentes químicos sejam tratados com dignidade humanamente e com fiscalização rigorosa. Rigorosa. Porque nós temos fazenda no Brasil todo. Certo? Então, nós temos que ter uma fiscalização no tratamento desses seres humanos pra que eles tenham estímulo de permanecer ali até a sua desintoxicação, até a sua recuperação total pra que possam voltar à vida porque todos nós temos direito à vida e somos iguais perante a lei, tá? Que Deus abençoe a todos. Um abraço.